O que eu sou de passar, eu não sei O que eu sou de amor, eu sinto o medo Na folha do meu coração, é o tempo É como um amor que medir, é o amor que medir Diz que somos iguais, eu cantei Pois não sabe ficar, eu também não sei Que gira em volta de mim Só sorra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinho Mesmo do que eu pressionei, eu liberto Que eu tomo essas paixões E eu desperto E eu demonstrei Que foi minha sorte E fingi a querer A perder O meu modo de amor Eu tento viver No fundo eu meti na criança Que não soube amadurecer Eu posso, ele não vai poder Me esquecer Seja só Seja só Seja só